Olá, meus amigos queridos, Deus abençoe grandemente a ti. Hoje gostaria de fazer um estudo muito rapidinho aqui para todos nós, para que então entendamos algumas partes da Bíblia e sim do que Deus traz para nós. Hoje vamos aqui então saber quem é o anticristo. Muitos falam sobre o anticristo, mas é bom que nós entendamos quem é o anticristo. Aqui no livro de João, citado, João traz para nós, no capítulo 2, 1 João 2, 18. Filhinhos, é já a última hora, e como ouviste que vem o anticristo? Também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Então, aqui por João citado, o anticristo, ele se vai fazer em muitos, quem será o anticristo? O anticristo será o povo, serão aqueles que não acreditam em Cristo. Então, aqui em João, ele explica seriamente quem é o anticristo. Então, o anticristo não é um homem só, e sim o povo. Preste atenção na palavra do Senhor e comece a refletir, então, no que Deus tem deixado para nós. 1 João 4, 3. E todo o espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne, não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste, que há de vir, e eis que está já no mundo. Por que que há de vir? Porque o anticristo irá nascer todos os dias, não é? O povo. O anticristo é aquele que não acredita na palavra de Deus, que não acredita que Jesus Cristo esteve por nós, e que Jesus Cristo virá julgar o seu povo. Olha a palavra de Deus como é seriamente e grandiosa para nós. Mais uma aqui. 2 João 1, 7. Então, você muitas vezes hoje olha e vem escutando falar sobre o anticristo, que o anticristo vai chegar, que o anticristo vai reinar o mundo. Pois bem, com certeza, o anticristo está já no mundo, e o anticristo vai reinar sim, porque o anticristo não acredita em Jesus Cristo, não acredita na palavra do Senhor, não acredita em Deus, no Espírito Santo, porque aquele que não tem o Espírito Santo em ti, então este é o anticristo. Olha a palavra do Senhor como chega para nós. Então, olha esse estudo. Muito rapidinho aqui para todos, e é muito bom nós entendermos sobre a palavra de Deus. aqui em João 1, 1 João 2, capítulo 2, 18. Daqui em diante. Pegue a sua Bíblia aí, confira estes versículos, e entenda em seu coração quem é o anticristo, e como o anticristo chegará aqui no mundo, como já está. Então, quando Cristo esteve conosco, quando Cristo esteve com os seus apóstolos, foi deixado a palavra do Senhor, Jesus Cristo ensinou, Jesus Cristo encaminhou, então, cada um de seus apóstolos para que levasse a palavra de Deus, e aqui está para nós. Então, em João, ele fala seriamente sobre o anticristo, e nós analisando, então, sobre o anticristo, o anticristo já está no mundo, e o anticristo negará o pai e o filho. Quantos já estão negando o pai e o filho? Quantos já estão sem espírito por causa de seus passos? E sim, seguindo os seus próprios olhos e coração. Sim, não gostando da palavra de Deus, e levando, então, muito mais a palavra que Deus não existe para ao seu redor. que Cristo não veio, que Cristo não está entre nós. Então, a palavra de Deus é seriamente. E aqui, João explica seriamente sobre o anticristo. É só pegarmos, tirarmos um tempinho, analisarmos bem a palavra do Senhor, porque está escrita. Deus deixou na Bíblia toda passagem. É impressionante quando nós começamos a estudar a Bíblia e acharmos a verdade. E sim, confirmarmos ela na nossa vivência todos os dias. Este é o melhor passo, é viver a palavra de Deus, de Cristo e o Espírito Santo, para ver que Deus deixou seriamente a palavra na sua verdade. Então, aqui, nesses quatro versículos da Bíblia, vamos entender sobre o anticristo. Já é a última hora, aqui João fala. Depois de Cristo, já é a última hora. E esta hora está acabando. Cada dia, este tempo está se acabando. Então, comece a viver em Jesus Cristo, a viver em Deus, a viver no Espírito Santo e trazer o caminho de volta para si. Mudando, se convertendo, deixando que Deus guie os seus passos, que Jesus Cristo, então, te encaminhe para a porta dos céus, porque o fim está próximo, o tempo está afunilando e o anticristo já está reinando sobre o mundo. Deus abençoe a ti e a sua família reflita na palavra do Senhor e com esse estudo de hoje também. Deus abençoe grandemente. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo.